Oi gente, se você precisa de uma receita assim pra você fazer um lanche né, ou até pra você substituir uma refeição completa faz essa torta que eu vou te ensinar, porque essa massa eu acho que é a mais simples que eu já fiz até hoje e tem outro detalhe, com aquele recheio que todo mundo aqui no canal vivia me pedindo é uma torta de carne moída, e gente, tá muito bem temperada, deliciosa, macia, suculenta você precisa fazer essa receita, e se você já gosta das receitas que eu coloco aqui no canal já deixa um joinha aqui pra mim, e também aproveita e já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho e se vocês puderem, compartilha, porque essa torta, essa receita de hoje tá um show vamos aprender? A gente vai começar pelo recheio, e aqui na panela eu vou colocar duas colheres de sopa de azeite e se você não tiver azeite, pode ser óleo, ou então manteiga ou margarina e também vou colocar aqui meia xícara de cebola ralada aqui também pode ser cebola picadinha já tô ligando a panela no fogo alto e vou dar uma refogadinha eu já refoguei bem e gosto de deixar assim, bem douradinha, tá vendo? e o próximo ingrediente é meia colher de sopa de alho ralado aí eu vou dar outra refogada, né? pra ficar bem gostoso já refoguei bem, e aqui a gente vai acrescentar meio quilo de carne moída aqui eu tô usando patinho, mas você pode usar a carne moída que você quiser pode ser assim e aqui eu tô colocando uma colher de sopa de vinagre o vinagre que eu coloquei aqui é de vinho branco, mas pode ser vinagre de vinho tinto e agora eu vou refogar até essa carne ficar bem soltinha e um pouco cozida e de vez em quando, né? eu vou apertando assim, olha, pra soltar bem a carne eu já refoguei bem a carne, né? e olha, não tem mais o líquido que ela solta quando cozinha e aqui eu já vou colocar uma xícara de tomate picadinho eu só piquei, não tirei pele, nada meia colher de sopa rasa de sal meia colher de chá rasa de pimenta do reino e meia colher de sopa rasa de orégano e aqui eu vou refogar bem até esse tomate aqui ficar bem desmanchado eu já refoguei bem o tomate e eu vou colocar uma xícara de cenoura picadinha que a cenoura tá crua e duas xícaras de água aí é só dar uma mexidinha, né? e eu vou deixar aqui cozinhando até essa água secar bem a água já secou, tá vendo? e olha que lindo que tá e aqui pra finalizar a gente vai colocar uma latinha de milho, né? aqui na carne você vai colocando o que você mais gosta, né? eu coloquei cenoura, milha, mas você pode colocar outros tipos de legumes um quarto de xícara de azeitonas verdes picadinhas três colheres de sopa rasa de salsinha picadinha e duas colheres de sopa rasa de cebolinha picadinha e aí é só misturar, gente, e já fica prontinho quem é que não gosta, né? de um recheio assim e se você não quiser usar esse recheio na torta prepara aí um arrozinho e já come essa gostosura eu já vou desligar vou deixar esse recheio esfriando enquanto isso eu preparo a nossa massa e pra fazer a massa eu vou colocar aqui nessa vasilha quatro ovos aqui são ovos grandes e eu vou bater por um minutinho eu vou bater assim com o fuê e se você não quiser bater assim à mão você pode também bater no liquidificador já bati bem e aqui eu vou colocar meia xícara de óleo e meia xícara de água e vou bater por mais um minutinho e aqui na receita, no lugar do óleo você pode usar manteiga ou margarina e também no lugar da água que eu usei aqui você pode usar leite eu já bati bem e eu gosto de bater a massa assim na mão, né? ou então muitas pessoas batem na batedeira pra entrar bastante ar e aqui é só a gente colocar uma xícara e meia de farinha de trigo eu tô usando farinha sem fermento e se a sua farinha for com fermento você não vai colocar o fermento que eu vou colocar aqui na receita vou acrescentar uma colher de sopa rasa de fermento em pó uma colher de chá rasa de sal e meia colher de chá rasa de pimenta do reino pode ser branca ou preta e aí é só a gente dar uma misturadinha e eu vou bater aqui mais um minutinho eu já bati bem e agora eu vou colocar metade dessa massa na assadeira aí a gente dá uma espalhadinha aqui no fundo, né? e já coloca o recheio olha como vai ficar bem recheado esse recheio aqui, gente, tá mega cheiroso e muito gostoso e aqui por cima é só a gente colocando a massa que sobrou eu já coloquei a massa e dei uma espalhadinha, né? e aqui por cima eu vou colocar queijo parmesão ralado esse aqui eu tô usando é de pacotinho aqui eu coloquei 50 gramas de queijo parmesão ralado e eu já vou levar pra assar a assadeira retangular que eu tô usando aqui ela tem 18 cm por 28 por 5 de altura e eu untei com manteiga e com farinha de trigo e você aí pode untar ou com óleo ou então com a margarina e eu já coloquei aqui no meu forno pré-aquecido a 170 graus e o meu forno aqui é elétrico e ele tá ligado com a resistência em cima e com a resistência embaixo e eu também coloquei pra assar bem na grade mais embaixo e no seu forno aí convencional coloca a 180 graus e vai ficar aqui no meu forno por 30 minutinhos ou até a gente ver que tá assim douradinho por cima, né? e a gente também coloca um palitinho no meio e ele tem que sair bem limpinho já ficou pronta e olha gente que coisa mais linda tá vendo a textura? e ali no forno eu coloquei um palitinho bem no meio, né? e sai bem sequinho é porque ela já tá pronta e agora é só a gente comer essa maravilha e aí, aceita um pedaço? e além de todas as receitas que eu te ensino aqui no canal eu não sei se você sabe, mas eu também tenho uma escola online e ali eu vendo um plano de cursos, né? que é vitalício é isso mesmo quando você compra, você tem direito a assistir tudo que tem dentro desse plano e pro resto da sua vida olha só, algumas aulas que eu tenho ali no plano são de brigadeiros gourmet, macarrons, panetones ovos de páscoa tortas, docinhos bem casados olha gente, tem muita coisa boa então o que você tá esperando? entra no meu site e faz a sua inscrição é isamaramanciocursosonline.com.br e olha gente, aproveite você pode pagar ou pelo cartão ou pelo boleto claro que aceita, né? por isso que eu já vou partir olha gente, a textura deu pra perceber? e quer ver por dentro? vou te mostrar como ficou olha gente, que torta e olha quanto recheio e eu não vejo a hora de comer e o cheiro aqui tá incrível e eu já vou comer sentiu? que textura maravilhosa e aí, aceita? gente, imagine uma coisa maravilhosa essa torta e lógico, né? vou te servir de novo aceita? e aí, deu pra sentir o sabor e a textura? e olha gente, tá bem isso mesmo tá uma delícia essa massa aqui tá muito gostosa e você também aí pode usar outros tipos de recheio que você quiser, né? e esse recheio aqui tá super bem temperado é bem isso que tá e agora, né? vou comer de novo porque gente tá realmente divina gente tá incrível e já merece beijo dois beijos de tão bom que tá e agora que você viu eu comendo eu tenho certeza que você ficou encantado com essa receita e se você quiser também de outros sabores, né? aqui no canal eu tenho várias outras desse tipo com outros tipos de massa e recheios assim olha, de frango de calabresa de atum de sardinha olha gente faz porque sua família merece comer assim uma gostosura e ainda feita por você não perde tempo não já vai pra cozinha e vai separando tudo porque daqui a pouco você já tá comendo essa maravilha nota 10 de tão boa e além dessa massa aqui gente ser super maravilhosa ela é super econômica também, né? então dá pra você fazer aí pra sua casa e também dá pra você fazer essa receita até pra vender olha escolhe o recheio que você quiser e pra você que não come carne, né? faz um recheio assim de verdura de legumes mas faz porque afinal, né? uma torta assim é tudo de bom faz aí porque olha torta de carne moída gente é um show